No vídeo de hoje eu venho mostrar pra você como tratar uma voz utilizando o Vocal King, um plugin muito legal que eu mostrei aqui num vídeo passado, um plugin que promete aí deixar a voz pronta, né? Ele tem compressor, ele já tem alguns filtros, ele já dá uma distorção, uma saturada na voz e é muito interessante. Então no vídeo de hoje eu venho trazer pra você como utilizar o Vocal King. E nada melhor do que eu fazer isso utilizando uma gravação em que eu gravei nas piores condições possíveis. Eu gravei sem interface de áudio, eu gravei com a placa do computador e com um microfone da Arcano de 50 reais. Foi uma gravação que eu fiz numa live e essa live tá registrada, o link tá passando no card aqui na tela. Então hoje eu vou mostrar pra você como tratar uma voz gravada da forma mais simples possível com o Vocal King. Quer saber como? Vem comigo! Tá com dificuldade pra produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São 8 módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo pra produzir a sua música do zero, com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que tá na descrição você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta ao ponto pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. No vídeo de hoje eu vim trazer pra você um vídeo bem legal, onde eu vou tratar uma voz, que foi gravada com um microfone bem simples, um microfone da Arcano, que custa aí uma média de R$ 50, R$ 60 na internet, e foi gravado direto na linha do computador, na entrada de microfone do computador. Eu não utilizei interface de áudio. Então você vai ver que a qualidade da gravação tá bem precária e eu vou mostrar pra você como é que eu vou utilizar somente o Vocal King pra gente chegar num resultado bacana com essa voz. Ficou curioso pra saber como é que eu vou utilizar? Agora pra tela do computador. Eu tô aqui com um pedaço da voz gravado, né? Esse pedaço aqui é o único pedaço que não foi tratado, eu deixei aqui pra poder a gente testar. Como ele foi gravado direto da placa do computador, né? Sem passar por uma interface, ele tá com um sinal bem baixinho, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar aqui o Item Processing Normalize Items pra poder subir o ganho desse áudio. Depois eu vou diminuir um pouco até chegar num volume adequado aqui. só pra poder eu ter um nível de ganho razoável, ó. Mas repare que a voz tá com uma qualidade de gravação bem assim, bem simples, né? Foi gravado com o microfone Darkano, dinâmico, e com o direto da placa do computador, olha só. O caminho que ando só Mas que posso te encontrar Então o que dá pra perceber aqui, né? A gente percebe que a voz tá com bastante agudo, né? E isso é comum, né? Fica muito... Muitas frequências não aparecem, acabam ficando esquecidas ali por conta da placa do computador, né? Vou escrever aqui o Vocal King pra gente usar Vocal King, beleza. E aqui no Vocal King nós temos algumas opções bem interessantes. Nós temos um compressor de entrada um compressor de saída Gain Out aqui, né? Um Sign Out, né? Um volume de saída Um Low Cut Um Tighten Um Bass, né? Pra poder aumentar o baixo E um Crispy E um Crispy Pra trazer uma distorçãozinha Uma rispidez pra voz Então vamos tentar tratar essa voz sozinha aqui Ouvindo somente ela E eu vou Selecionar ela aqui E vou Clicar aqui, ó No Repeat Pra poder a gente ficar ouvindo ela Repetidamente Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Então ativar o sininho Não esquece de marcar a opção Todas as notificações Dessa forma Sempre que sair um conteúdo novo por aqui Você vai receber a notificação direto No seu celular Pra ficar sempre atento As novidades Às vezes eu lanço algum vídeo urgente aí De plugins Que precisam ser baixados naquele momento E se você não ativou o sininho Você acaba perdendo Essas informações que são tão importantes Então não perde tempo não Se inscreve no canal E ativa o sininho E se você não tem o Vocal King E quiser baixar O link tá passando no card aqui na tela, tá? Aqui no Vocal King Você tem quatro tipos de compressão diferentes, tá? O Clean Que é bem limpinho Soft Que é mais leve O Hard Que é Algo mais forte E o Dutch Que é bem pesado mesmo Vou deixar aqui no Hard Pra gente trabalhar bem essa voz aqui, tá? E vamos ouvir essa voz com o Vocal King Já pra gente ter uma noção De como é que tá a sonoridade Com a configuração original do plugin Eu já de cara Vou dar uma comprimida Um pouco forte aqui na entrada E uma comprimida mais leve na saída Vamos ver E vou diminuir O Output A gente tem que sempre ficar ligado Que o ganho de entrada Ela tem que ser o mesmo que o de saída Você não pode ouvir mais alto Quando sair do plugin Você tem que ouvir com o mesmo nível de volume, tá? Se você ouvir mais alto Ou mais baixo Acaba interferindo no resultado Olha só Deixa eu desabilitar aqui Pra gente ouvir sem e com E comparar aí o volume Sempre fazendo as alterações E comparando o volume Vou aumentar um pouco esse low cut aqui Você já faz parte do nosso grupo no Telegram? Não? Então se inscreva agora mesmo O link tá aqui na descrição A gente criou uma comunidade muito bacana por lá Onde a gente troca ideia A galera se ajuda A galera manda mixagens por lá E a gente fica na medida do possível Escutando Ajudando a galera Enfim Uma troca total De informações em tempo real E todo o conteúdo do canal Eu também envio pra lá Em primeira mão Então faça parte você também Do nosso grupo no Telegram O link tá na descrição Vou aumentar o bass aqui também Porque o low cut ele vai cortar, né? Fazer um corte lá no subgrave E eu quero trazer um pouco de presença De peso pra essa voz Porque tá faltando Vou testar esse titan aqui Um pouco pra trás Um pouco pra frente Pra gente ver como é que soa, tá? E vamos dar uma rispidezinha Pra gente ver como é que fica Um crispy O caminho que ando só Mas que posso te encontrar Agora vamos comparar como era E como ficou Perceba como ficou muito mais uniforme Mas eu ainda tô sentindo um pouco de falta Nesse titan com o trá Tá descendo muito a voz, ó Vou tentar Puxar um pouco mais, tá? Um pouco mais no compressor de saída E diminuir O output Vamos ver Vamos ouvir agora Sem Com Unificou Deixou tudo muito mais Uniforme, né? O som Vamos ouvir aqui O geral da música Aqui Dessa parte Não, não é isso ainda não Vou Diminuir esse compressor aqui Puxei bastante aqui O compressor na entrada Diminui o compressor de saída aqui Vamos ver como é que tá agora Deixa eu dar um pouco mais de crispy Nessa voz aqui Tá precisando de algum equipamento pra produção musical? Então entre agora mesmo na loja da Rede Discovery Eles são revendedores Arcano aqui no Brasil Lá você vai encontrar fones de ouvido, interface de áudio, microfone e muito mais E na hora de finalizar a compra Não esqueça de utilizar o cupom Grave você mesmo Dessa forma você vai garantir um descontão de 5% em qualquer compra na loja O link tá na descrição Beleza, agora eu vou jogar um reverbzinho aqui Como já tá até o reverb só tá desligado aqui Só pra gente ouvir como é que a voz soou dentro da música Então aqui repara que o encontrar Ainda tá um pouco baixo Então a gente pode vir aqui com o Vzinho Fazer uma automação de volume Só nesse trecho Com o Alt aqui a gente seleciona o trecho que a gente quer aumentar Criamos aqui um espaço onde vai ser automatizado o vocal E vamos aumentar o volume só nessa parte Olha só Pronto, temos aí uma edição de voz Uma edição e uma equalização, compressão usando o vocal king Olha a diferença Vou tirar aqui o efeito do vocal king Agora com o vocal king Lembrando que a voz aqui ainda não tem um diésser Não tem, de repente, uma pós-equalização após o vocal king Pra poder você tratar melhor as frequências Só usei o vocal king E já chegou no resultado satisfatório Gravado com um microfone caseiro, vamos dizer assim Um microfone simples, direto na placa do computador Espero que você tenha gostado aí Que você utilize essas técnicas aí na sua produção E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Sua opinião é muito importante Pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal Se você gosta do nosso conteúdo Quer ajudar esse canal a continuar crescendo Torne-se membro do canal Por apenas R$ 6,99 por mês Você se torna membro e recebe vários benefícios Como vídeos exclusivos Um grupo exclusivo no WhatsApp comigo Onde você pode me enviar suas mixagens Tirar as suas dúvidas Eu tô sempre trocando ideia com a galera E respondo quase que em tempo real Além de desconto nos cursos e workshops do canal Então não perde tempo não Torne-se membro O valor é bem pequenininho R$ 6,99 E você vai ganhar vários benefícios Eu sou Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri